Fala aí pessoal, aqui é o Venextreme, trazendo mais um vídeo aqui no canal, galera! O que é? O que é? O que é? Tá aqui a turma toda, o Casio, o Antio, o Darkio, o P e o Lindo. Beleza, galera? Galera, aluguei essa casa aqui em Lisboa e convidei a galera da casa dos Youtubers pra conhecer isso aqui, a gente vai dar uma volta por... A gente vai dar uma volta pela casa... E aí, o que foi isso? Isso foi uma casa de Lisboa! Que susto! Desculpa, mano! Mas aqui em Lisboa costuma ter essa queda de luz assim? Ah, não sei, não sei! Eu não, não sou de casa! Eu também não sou de Lisboa! É Lisboa! Todos aqui há um beijo! Olha, puto! Isto não costuma acontecer? O quê? Essas quedas? Ah, então é! Não há luz daqui! Não há luz daqui! Não há luz daqui! É... então... Mano! Mano! Não, mano! Tá fora! Puto! Olha aí! Olha aí! Olha aí! Olha aí! Olha aí! Nice! Não! Não! Há luz lá fora! Olha aí a luz lá fora! Só aqui na sala! Só na sala! É uma falha! Será? Ficou um brincar muito fatelo! Não! Há luz cá dentro! Não! Olha a cozinha! Tem luz! Há luz só no... No quê? Que isso? Como vocês chamam isso? Ó, velho! Há luz só na chaminé, mano! Acho que é no quadro! No quadro? Não queiu, não queiu! Mas tem... assim, tem como inteiro, mano! É um quadro queiu? Sim! Olha aí! Mas assim... Já dá! Foi um quadro queiu! Calma! Que susto! Oi! Tem qualquer coisa ligada que tá fazendo mal contato! A única coisa que eu liguei aqui foi o computador que tava... Não, olha só o Fábio! Pronto! Mas bora então nos tragar! Bora tirar a casa! É! Casinha nova! Casinha nova! Casinha do curso! Casinha! Primeiras meninas! Vá! Tá certo! Tá! Eu ia começar a mostrar aqui a sala! Eu gosto muito desse abajur, mano! Tem aqui uma coisa... É! Mas é... Pela acha, galera! Não é vidro? É... É diferente? Sim! Mano! Jurava que isso era de vidro! Não parece, mano! Não parece? Parecia muito de vidro! Pessoal! Vejam só! Olha aí! Peraí! 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 Mano! What the fuck? Puta! Eu tô a ficar com muita medo! O que é que se passa aqui? Filma! Filma tudo! Filma tudo! Filma ali! Ali, 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 ali! Está uma rosa no chão! Filma ali! Olha o forno aberto! Meu Deus, velho! Caralho! Peraí! Pode acender? Eu vou acender, mano! Cuidado, Dark! Puto! Que merda! Puto! Puto! Não, 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 não! O que é que foi? Vamos toda a gente, mano! Peraí! Vamos toda a gente! Vai ser a estúpida que nós já tivermos! Já temos aqui uma hora! Isso estava aberto! Não sei! Não! Galera! Escreva nos comentários! Eu vim na cozinha aqui agora pro Cato! Isso estava aqui? Eu não sei, mano! Estava aqui? Eu não sei, mano! Eu não... Eu não... Eu não... Isso... Isso eu me recordo! Mas eu tenho quase certeza que... Hã? Não! Isso não estava! Isso não estava, mano! Essas flores não estavam? Isso não estava! A flora podia estar aqui! Não estava ou ela não estava em caída? Não estava em caída! Eu vou escutar! O que é que tem? Eu vou ouvir um barulho aqui! Como assim? Não! Não! Vamos voltar pra casa! Aí! Vocês estão a brincar com as cenas... Mas só deixa nos comentários! Se aquele forno... Eu acho que estava fechado! Tenho certeza! Não! Depois da edição eu revejo! Ok! Mas calma! 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 Vamos mostrar onde é a casa! Com calma! Que senão já estamos vezes a cheirar! Calma! Eu acho que a sala está vista, galera! A sala! Não vamos para lá que está! A gente vai para as salas! Eu não sei o que acontece! Vamos voltar pra casa! Não! Eu não... Parem de lá brincar com essas cenas! Mas de o quê? Vamos lá! Não aconteceu nada! Parem de lá brincar com isso! A sério! Vocês estão a brincar de saúde! Não! Eu estou a falar do quê? Relaxa! 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 O relógio irá baixo! Pelo menos no Brasil! Se tiver alguma coisa de mau contato na tomada... Vai abaixo! Ok! Mas como é que explicas aquele tipo? Abreirinha! Parece uma rosa ali! Eu não sei se abriu! O forno eu não sei se abriu! Vou mostrar as cortes que é o que eu mais gosto! Beleza! O que eu gosto bastante dessa casa é que ela é cheia de quadros! Temos aqui um banheiro! Olha aí! Olha aí! Olha só uma carta! Zark! Espera aí que eu estou fazendo uma magia! Não! Oh! Mas eu não sei se abriu! Eu entendi essa magia! Olha aí! Ela desaparece a carta! Olha a carta e olha agora! Desapareceu! E olha agora! Olha aqui este! Olha aqui este! Olha aqui este! Mágico Dark! Pessoal! Pessoal! Estão a ver? Oh! 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 Meu Deus! Pessoal! 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 Exato! 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 Estamos conhecendo os quartos! Essa casa tem três quartos! Dois deles estão! Caralho! Você nem que é morro! Que onda cara! Dois deles! Não sei se a gente está falando de mim de todas as equipes! Dois deles está a toa mesmo! E tem camas assim! A vontade para toda a gente! Muito difícil! Estamos em casa! Olha! Já estou campando! Olha! Esse quadro de turbos! Agora qualquer coisa é... Não! Está cismado! Isso! 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 Olha! Olha! Está mandando o CD! Espera aí! Olha aqui! Olha isto aqui! Ai! 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 Eu treino de grosta! Já estou perdendo a casa. Não, não, não! Acende o telemóvel... What the fuck? Não, acende o lanterna. Não fui eu, juro. Não, para brincar... Não fala aí, meu! Não é possível estar no par. Puto! What the fuck? Não, não, é a série, é a série. O que é isso? O que? Alguém aqui em casa! Não, não tem ninguém, eu estou sozinho Eu estou sozinho Eu estou sozinho Eu juro, eu estou sozinho A cozinha está acesa A torpe! Isso é o que? Espera, ninguém pisou nada Filma a venda, mano O Dark encendeu O que é isso? Bolo? Isso é bolo? Bolo. Olha o cheiro. Isso é cocô, velho. Não é cocô, eu acho. Eu não sei, velho. Não, não cheira não, não cheira. É terra. Acho que é bolo, puto. Não, acho que é terra. Como é que só tem terra aqui? Oh, Veno, dá uma câmera. Eu já abriu a porta, Veno. Eu já abriu a porta, Veno. Não, não, mas deixa a porta. Olha só que alguém me engana. Onde? Onde é que estão os olhos? Não, não, não. Nós passamos direto, mano, e não vi que estava aqui nessa porta. Não, não. Tem uma pegada aqui pra dentro, mano. Eu vou abrir isso aqui agora. Ah! What the fuck? What the fuck, puto? Puto do céu. Tem mesmo alguém aí, puto. Tem mesmo alguém aí, puto. What the fuck, mano? What the fuck, mano? Porra, porra. Fecha essa merda. What the fuck, mano? Por que foi isso, puto? Eu vou lá, caga, puto. Eu também tô com vontade de lá. Eu vou com vontade de lá. Já é montado. Bora, bora, bora. O que é isso aí? Mano... Não dá, puto. Não, é impossível. É impossível. É impossível o quê? Quem é que estava connosco? Quem é que estava connosco? Alguém está a trollar. Eu vi, eu vi. Não, não. Não sou, não sou, não sou. É o meu da manhã. Sim, sim. Velho, eu não entro mais aí. Velho, velho, velho. Abra a porta, vamos pegar as nossas coisas e vamos lá para a nossa casa. Só pega as coisas e passa. Só pega as coisas e vai. Jesus! Nossa, eu não sei. Grande conteúdo agora que está a ser feito. Nós íamos fazer o vídeo de estar à casa e de repente... Muito a viu, muito a viu, muito a viu. Oi, o que é que foi? What the fuck? Terei visão, velho. Visão legal, puto. Puto, como assim? Deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa eu passar. What the fuck? Só pega, só pega. É, pega as coisas que tem a pegar e vamos embora, velho. Mano, leva as tuas coisas logo. Eu vou dormir com vocês. Como assim, mano? Eu vou dormir com vocês lá. Sim, sim, sim. Dormes connosco. What the fuck? Mano, mas... Eu só preciso do meu telemóvel por aí. Só listabu é creepy. Bora, 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 bora. Querem ir embora já? Sim, sim, vamos embora. Mas vocês não querem saber o que canalha aqui é? Não, vamos embora. Mas vem que é escurioso, cara. Isso já dá view. Só vai, só vai embora. Só vai embora. Só vai embora. Tá mais aqui. Vamos embora, mano. Mano. Puto, puto, puto. Puto, eu ouvi um barulho lá. Eu ouvi um barulho lá dentro, mas... Puto, eu porto tanto a casa para lhe estar bem. Nem para, mano. O que o que estás a dizer? Eu não quero ir, mano. Eu não quero ir, não. Eu não quero ir, não. Já fomos muita coisa fudida, puto. Bora, puto. Bora ver o que é que é. Não, não. Ai, foda-se. Não, 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 não. Foda-se. 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 Não, 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 não. Puto, 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 puto. Puto, tem bem maldão na vida, mano. Não é possível. Mano, só vem. Só vem. Eu não volto. Eu não volto. Eu não volto lá da senhora. Mano, peraí. Como é que tu não... Venam, tu já vira-me estar uma noite nesta casa? O Venam não dormiu nenhuma noite nesta casa? Não, não. Pois é, ele ainda não dormiu cá. E se é alguém, tipo, a vigiá-lo ou caralho, mano? Ah, puto. Não é nada, puto. Isso não há lá nada. Só é... Puto, esquece. Não, 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 não. Pessoal, é assim. Eu e o André ficámos lá. E nós fomos entrar, tipo, lá onde estavam os quartos. Começámos a ouvir o baterinho nas coisas. Foda-se, vamos para casa. A porta da casa de banho estava aberta já. Vamos para casa mesmo. Vamos para casa, vamos para casa. Só não pensa nisso. Ai, puta, eu tenho o coração boi acelerado, mano. Eu estou com o coração boi acelerado. Para de comprar a casa assombrada. Eu só volto aqui de manhã agora. Mano, mas a luz fica acesa. Esquece, esquece. A luz está acesa. É aqui mesmo. A luz está acesa, mano. É mesmo aqui. Deixa ficar. Espera, parece que o canheiro estava a mexer já. Estava a botar o sinal, já. Sim, sim. A cena é que nós tiramos de ir para lá. Nós chegamos de ir para lá dentro e foi absurdo. Ouvi os barulhos que estão tão civis. Você está voltando à terra, por certo? Não deve subir, mas ninguém atende. E eu acho que... Eu tenho certeza... Sim, sim. Eu tenho certeza que tem alguém lá dentro. Eu ainda não acredito. Não, eu não sou. A única coisa que, tipo, aconteceu comigo foi lá no... Pessoal, o Venom já está a ligar a polícia porque simplesmente nós não sabemos o que é que está dentro de casa. Não sabemos se é alguém ou o que é que é. É muito estranho. Moscavide 0D. Exato. Moscavide 0D. Cai-nos boa. Estávamos todos lá dentro da casa a conversar e de repente começou a ouvir-se barulhos e cenas e vasos de plantas a partir e coisas do gênero. O que é que fazemos agora? Temos que esperar a polícia. A polícia vai se rir dele. Ele está a contar coisas de fantasmas, mas eles vão se rir dele. Puxa, essa é a cena. Não, mas a cena é que ele está a contar como se fosse, tipo, que alguém invadiu a casa. Não, mas estás a ver, mas a solução é só. Ele vem connosco para casa, puto. Muito a viu à toa. Aconteceu-te. Não aconteceu nada do que era para acontecer. Ele vem connosco para casa. Ele vem connosco para casa. Eu continuo a desconfiar porque eu vi o cheiro da porta. Então vamos ficar aqui. Façam como quiserem. Muito obrigado. Façam como quiserem. Eu não vi isso, mas não vi isso. Então, Veno. Eu liguei para o 112. Ele perguntou se era o dono da casa. Eu falei que não. Os proprietários, a gente ligou. Eu liguei. E não atenderam. Ele perguntou se tem certeza que tem alguém na casa. Eu falei, eu ouvi uns barulhos. É o Rios, né? Ele queria uma confirmação real. Ele pediu para voltar lá. Para ver como somos muitos, eu falei que estamos em um grupo de amigos lá conversando e começamos a ouvir barulhos. Mas eu não volto lá para agora. Mas eles vêm cá. Vem, vem. Mano, eu acho meio perigoso. Não é só esperar, caralho. Não, eu falei que vamos estar aqui esperando. Não é só esperar. Há espera que eles virem a parede. Quando eles voltarem, eles subam aqui. Não, não é. Mas eu continuo a vir ali. É assim, não vale a pena. Vamos vir. Eu sei nem que vamos ter que ficar aqui então. Não podemos ir embora agora. Não, não. A gente espera a polícia. Vamos ter que esperar a polícia, pessoal. Eles disseram que vim. Eles disseram que vim. Vocês não estavam a vir já? Sim. Estamos já a vir? Caraca. É o 102. Ah, mas é um diabo de ligação. Não, a central. Eles estão aqui em 5 mil minutos para aí. A central é aqui ao lado. É perto? É o PSP daqui. Melhor. Eu sozinho subo. Eu estou ficando já estávamos. Eu nem fiz nada. Isso foi um presente. Isso foi um presente. Se alguém fechar já não. Ai, é certeza? Não, mano. Parece nem que tu não tens certeza, mano. Ah, foda-se. Mas agora já está. Vamos ficar à espera da polícia. Sim, é bom ficarmos à espera da polícia. Ande lá, acima. Não, mano. Não, mano. Estás duente. Depois daquilo que aconteceu no estúdio. Ande lá, eu faço-te lá um jogador de lowline. Ah, para o caralho. Ainda estás a usar com isso. Não estás a brincar muito com isso, mano. É, puta viu, puta viu. Não existe. Não existe. Não existe. Ó, Vendo, o que é que tu achas? Achas que é mesmo só uma pessoa? Ou alguma outra coisa? Não sei. Pode ser. Eu acho que é o... Cara, tem terra no chão. Tinha tipo meio uma pegada. Quando a gente fala do bolo. Nós queremos um bolo esmagado. Nós tens o bolo aqui em casa. Mas não trouxemos comida. O que eu tenho é um... Fogaça. Uma fogaça. Mas fogaça não é dinheiro. Não, não. Mas está forte, mano. Não, não é castanha. Mas está forte. Mano, garantidamente alguém trouxe terra para casa. É impossível... Nós é que cagámos para a cena. Mano, para mim tinhas alguém a viver lá dentro, não. Sem o dono saber. Bom. Bom, whatever. Vamos esperar. Já devem estar quase a chegar. Não. Meu Deus. Será que é o que é o armário? É, mano. Mano, que cena tão abusada. A cena é que ele estava lá naquela porta da casa do banho. E depois já não estava lá. A porta estava aberta e ouvimos nos quartos o barulho. Não. Ia voltar e a televisão está ligada. Sim. Ou é alguém ou alguma coisa. É. Eu não sei o que é. Mano. Estou muito paranoico. Ouvi, mas não. Eu acho que é paranoico já. Estalinhos, não é? Eu ouvi estalinhos. Mas isso é uma história elétrica. Aqui é o banheiro. Mentira. Aqui é um quarto. Aqui é outro quarto. Aqui é a cozinha. Ai, caralho. Imagina que alguém quer puxar tudo além. Pessoal. O que é que foi, puto? O que é que foi? Assustei-me ao ouvir, mano. O que é que foi, puto? Tu filmaste aquilo? Não. Filmaste. Filmaste. Estás a ver uma sombra? Ai! Tem uma sombra ali, puto. Tem uma sombra ali, puto. Não. Isso é nosso. Não. Tem nem mal ganho. Tem nem mal ganho. Tem nem mal ganho ali. Vamos esperar. Vamos esperar. Mas não estão a ver. Não estão a ver. Puto, agora caga. Agora é real. Sim, sim. É mesmo alguém. É mesmo alguém. É alguém ou um humano? Puto, não sei. Não sei. Mas era uma sombra parecida de uma pessoa. Apetece-me ir lá dar um soco, puto. O que é que aquilo é, puto? Apetece-me ver o que é que é. Tem alguém na tua casa? Apetece-me ver o que é que é. Eu queria muito ir lá, mano. Só que eu estou com muito medo. Você pode subir ali e entrar ali. Ah, até tem uma plataforma ali. É verdade. É verdade. É verdade. É verdade. E agora a polícia chegava, estávamos todos aqui e dávamos um pau que tivesse lá em cima. Se fosse algo real. E aí, ó. Ou então a polícia entra e não tem nada. Epa. Imaginas que isso aconteça? Mas aí, eles me dão isso que vão. Pois? Vão ficar chateados contigo? Esse é o problema, puto! Epa, vamos fazer o seguinte, vamos ficar aqui na frente para não deixar ninguém fugir. Pessoal, nós já temos aqui, tipo, quase uma hora. Puto, eles já não vêm. O que é que nós vamos fazer? Vou acreditar. Não. Eu acredito que eles vêm, que é por isso que funciona bem. E... eu vou estar aqui, espera. Oh, Veno, acho que é melhor irmos lá mesmo, tipo, à central e falar logo na hora. Já pensou quase uma hora, meu. Mas o meu receio é, tipo, a gente sair daqui e o que estiver lá dentro pular nessa plataforma, igual o que tinha dito. Tem uma plataforma aqui para pular? Pois, exato. Pular e fugir? Pular e fugir? Alguém deve ter se entrado por um dia e não trancaram a janela assim, meu. É estranho isso. E vais deixar assim a casa, mano? Tipo... Pronto. Vamos, vamos, mano. A casa não é minha, exatamente. A gente não fica conosco. Será que ela é responsável pela casa, mas... Tá, não interessa. Vamos, vamos esperar só. Vamos. Só o que ela fazia esperar, mais nada. Pronto. Acho que é. Ok.